E aí pessoal, paz e amor, estamos aqui agora com a minha gangue, o Matheus Barcelos do canal Império, tá o Buda aí. E aí pessoal. O Buda não sei porque ele tá tirando o colete, mas... Fica peladinho. Não, põe o colete, você tá no hard. Agora a gente vai fazer uma invasão aqui, nós somos participantes do MST. Viva Boulos! Viva Boulos! Cuidado, não saiam de casa enquanto veem esse vídeo, senão Boulos vai invadir. Bora, bora. Bora? Ah, eu não dei red ainda, fui eu. Bora, bora, bora. Burro! Vamos negociar lá, coca. Nossa, o cara chama Chaves ainda. Chaves? Mentira. Chaves? Ai, que burro, dá zero pra ele. Opa, nós veio invadir tudo aqui, viu? Abre a porta pra mim, obrigado. Deve estar de colete, mas não liga não, viu? A gente nem tá querendo rolo aqui, tá? Exato. Oi. Deixa eu falar com o teu chefe. Isso. Bem-vindo, stranger. Aí, ó. O cara tá contando dinheiro. O cara nunca tá campeando na gente, não. Acho que o cara não tá campeando na gente. Olha o cabelinho de rastafari de Bob Marley que ele tem. Já põe as máscaras já e vamos. Eu tô subindo já. Vou começar por cima. Sai da minha propriedade! Sai das minhas terras! A gente toma conta aqui. Vamos invadir, vamos ocupar. Nós vamos ocupar Brasília. E essa casa também. Na base da arma do velho eixo. Vambora. Oh, caramba! Eu tô pulando os caras com garbos. Sai da minha serra! Ih, roda de puta! Sai da minha propriedade! Pronto. Maluco! É o gênio que bate, né? Não, eu ir. Tá, eu ir. Ah, o meu é o mouse. Procurem Los Chaves. Barça, vamos procurar a La Coca. Calma, calma. Eu tô batendo... Opa, bosta. Tô batendo bosta. Opa. Eu tô cercado, eu tô morrendo. Mentira! Eu tô morrendo. Eu caí. Vocês já recarregaram. Eu não acredito. Ele colocou uma bala por vez. Ele põe uma bala por vez, né? É por isso que eu caí. Bom, não só por isso. Pera aí, Barça. Vai atirando aí. O meu coletão... Nossa. Eu achei que ele ia ser o suficiente. Valeu. Vou lá embaixo pegar uma... Só da minha propriedade! Eu vou lá embaixo pegar uma vida aqui. Ô, procura a chave pra gente achar os Chaves, hein? Acho que eu já peguei a chave. Tem que ir na porta agora. Vamos pegar. Ô, né, véi? Ah, da minha propriedade! Quando eu vou roubar as coca? Vamos roubar as coca primeiro. Vamos lá. Se bem que o que tá na nossa casa é nossa. É verdade. Se a gente for ocupar aqui, já era. Mas a gente tem que pegar mantimento pro nosso... O nosso movimento. Nossa, o cara põe a bala por bala. Que paciência. Bem-vindo ao mundo do Velho Oeste. Bem-vindo ao mundo do Velho Oeste. O Velho Oeste Oeste. Tem gente que joga Red Dead Redemption 2 e a gente tá jogando Paze aí com armas do Velho Oeste. Né? É, todo mundo aqui joga em PC. Não, apesar que vocês tem videogame, né? Pô, que desgraçado. Meu Deus do céu. Opa. Epa, fiz um arremesso de bag agora fantástico. Olá, coca. Eu tô fazendo um trabalho aqui, né? Mano, por que que saiu? Tem mais coca aqui onde eu tô. Então pega e vê se você joga aqui pra baixo. Vou jogar aí. Vou apertar o F aí pra você. Chegaram a polícia, a gente tem que chamar eles de homofóbicos. E que a gente tá fazendo um movimento em prova... Seu paciência, né? Não tem terra, não é, caralho? Ô, Leandro, aqui, ó. Carrega, carrega. Ah, carrega você, cavalo. Não, você falou pra eu jogar aí pra baixo, hein? Ah, mas agora eu tava lá embaixo, na hora que eu tô aqui, ó. Pega aqui, vai. Tem mais coca por aí, ó. Tem mais coca por aí. Peguei, peguei, peguei. Vamos descer lá. Desce comigo, vem. Vamos enfrentar os fascistas. Sai da minha propriedade! Sai da minha propriedade! Ê! Ê, achei... Achei a coquita. Cara, tem que ter polícia nessa missão, né? Vai. Então, é. Eu não sei vocês, mas aqui tem um policial preso na parede, né? Tinha, agora ele já... Essa arma é potente pra caralho. Também? Dois tiros. É a minha propriedade. Ele dá um tiro nos caras, os caras voam. Cara, eu tô perdido no mapa. Falta o shield na frente. Não, pula o bolo mesmo. O garfo no shield. O que é o shield comparado a uma fuice? O que é o shield comparado a uma fuice? A fuice não, sei lá. Isso aí é tudo mesmo na fuice. Opa, opa, opa. Não, ele tá lá, coca. Opa. Hello. Ha, ha. Ah, oi. Olá, olá. Olá, olá. Nossa, achei uma mesa cheia de dinheiro. Ah, cocaína. Achei minha cocaína. O Barça ficou mais contente com cocaína do que com dinheiro. Dinheiro. Cocaína quer dizer dinheiro? Teoricamente. Acho o Zé droguinho aí pra você ver. Nossa, um tiro no meu pegou dois, cara. Foi muito épico agora. Opa, coca, coca, coca. Eu tô com a coca, manicômio. Tava de mim caminho. Cara, o policial... Não, mentira. Foi eu que errei o pulo. Errei. Pronto. Ih, nossa. Nossa, eu sou... Vai tomar seu cu. Toma, toma. Tô dando garrafada no desgraçado. Ele não morre. Pronto, morreu. Mara, não. Ó, o molotov. Fogo. Oi, caralho. Olha. Toma, cutelada. Cutelo. Garrafada nele. Eu vou morrer. Eu tô apertando o botão errado ainda. Eu vou morrer. Cai. Meu Deus do céu. Barça. Mano, os caras são chatos, velho. Cuidado com a gente com o povo. Cadê o Barça? Tô aqui fora. 15 segundos. Eu vou ser preso. Troca uns reféns por mim. Um taser pra mim. Vai, bunda. Levante-se. Ele faz parte do nosso movimento. Ele não pode. Ai. Nossa, me deram uma pancada aqui que eu vim. Sai da minha propiedade. Não seremos derrotados por ele. Sai da minha propiedade. Bom, eu vou lá abrir a porta. Vai lá. Tem gente que se fode mais. Ele tá recarregando. O foda disso é que ainda não tem muita munição. Para de pegar a vida aqui pra mim. Por que você tá carregando a cocaína e você não jogou na van ainda? Você tá do lado da van. Porque eu não consegui chegar na van. E eu esqueci que eu tava carregando a cocaína, pra ser sincero. Bárcia. 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 Ah, tem esse detalhe também. Tá do lado errado, Bárcia. Bárcia. Ah, é por isso. Por que você não chegou na van. Bárcia. Bárcia. Vem aqui, Bárcia. Eu tô tentando. Sai do fogo. Meu Deus, Bárcia. Tá quentinho aí, Bárcia. Nada. É o efeito da cocaína. Você deve ter colocado na boca. Querei a cocaína, inclusive, coloquei na minha língua. Fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é. Ah, a gente tem que carregar mais, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá, vamos lá. E eu tava tentando dar carra garrafada no policial, pra ser sincero. Vamos lá ajudar o Buda, vai. Já coloquei duas aqui. Cadê a ammo bag? Se eu andar de baixo, vocês colocam. Eu já tô aqui. A ammo bag tá aqui, ó. Eu preciso. Pô, cara, eu tô dando garrafada na ammo bag. Eu tô muito louco. A gente vai fazer uma mudança de cômodo aqui. Sai da minha propriedade. Ah, eu posso. Ó, fica esperto que os drills quebram pra caramba. Eu posso incrementar. Ó, coisa aí de cima que eu vou incrementar aqui, ó. Ah! Não vai parar nossa ocupação, não, caramba. Nossa ocupação. Não, não. Não tamo ocupando essa terra aqui. Isso aqui é uma ocupação pacífica. Pacífica. Totalmente. Bolsonaro ganhou, vai tirar nossas terras. A gente tem que ocupar tudo. Tudo, tudo. A gente tem que ocupar antes que ele tome posse. Eu já tava aí. Tem alguém metendo bala em mim? Olha, o Vars tá andando igual um barato sem antena. Eu nem sei o que eu tô fazendo. Fica aí em cima, consertando os drills. Deixa eu ajudar o Buda lá embaixo. Beleza. Mas e outro? Vai lá. Tô consertando, 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 consertado. Pô, eles quebram pra caramba, mano. Ó, tem outro. Nossa. Nossa. Ó, acho que tem um sniper por aqui. Sniper é o caramba. Meu Deus. Da onde estão vindo essas balas? Ah, te achei. Sem munição. Pronto. Os garçado estão invadindo a sala. Quem tem que invadir aqui é nós, não vocês não. É o dono das terras. Que dano? Nós só estamos usando dessas terras. Agora o movimento vai virar movimento com terra. Aqui é a festa da Taser. Agora é o MCT. Movimento com o Taser? Pode ser também. Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo matar dois com um tiro só. Não. A minha arma amada. Desculpa aí, Armudo. Não que eu queira migar bar, mas... Buda, Taser. Cadê? Acertei. Sem querer, mas acertei. Tem minuto ainda pra derrubar esse negócio, cara? Esse é só o começo da missão. Essa nem é parte difícil. É, não. Isso é um chato. É só demorada. Saia da minha sala. Mano, tem nego lá embaixo. Deixa eu pegar a munição desse. Acabou aí. Deixa eu pegar a munição. Já volto. Se eu não morrer, eu já volto. Você tá aqui, filha da puta? Não, eu tô descendo. De novo. Não, filha da puta achei que não era você, Barça. Ou era o filha da puta que era o Barça. Não, acredito que não. Lembre-se de manter as caixinhas. Eles têm um chão. Sim, sim. A serra daqui em cima tá tudo certo. Ah, velho. E o Taser. Eu matei o Taser. Tem outro? Certeza. Tô arrumando o drill que eu não consigo ver. Recarregando. Daqui a pouco cabe a minha munição. Mas eu tenho ammo bag, é verdade. Pois é, né? É que ele não tá acostumado com tanta tecnologia. Na verdade, eu desacostumei a jogar assim. Nossa, mas tem dois. Não, na verdade um morreu. A gente jogou tanto stealth que eu esqueci que eu tinha ammo bag. Na verdade. É bom fazer umas missãozinhas de Barça. Os daqui de cima já terminou. Já? Beleza. Eu acho que aqui de baixo é fácil acesso, porque olha... As terras de quem invade, ainda vai plantar mandioca nelas. Esse aqui falta três segundos. As terras estavam paradas, estavam paradas. Agora ele tem que ir lá pro telhado. Como sobe? Aqui não sobe, eu sobe. Não sobe, aqui não sobe. Ative de baixo pra cima. Não dá. Tem que subir por dentro. Ah, tem que matar os snipers, mimimi, pôpôpô. Nossa, quero ver não é matar os snipers com essas armas. Tem que pensar nas nossas terras. É aí que o nosso stealth tem que valer a pena. Já tô indo. Matou o sniper com uma cartuqueira. Matei. Nossa. Tão rápido assim? Ô, filho da puta. Calma aí. Para aí, pra terra. Ai, nossa. Ai, doeu. Doeu. Ai, tá doendo, meu amigo. Tá doendo. Aqui, aqui. Matei um. Eu cubro nós. Matei nós. Ah, matei o shield. Eu só tô com um tiro. Vou colocar o memo bag. Espera aí. Deixa eu colocar o memo bag aqui. Oh, vamos. É. Pronto. Caramba. Se alguém precisar de munição, pega aí. Eu tenho que recarregar. Recarregar. Puta que pariu. O sniper, sniper, sniper. Peguei. Quem tá dando choque, não sei. Eu sei lá. Espera aí. Deixa eu me respirar um pouco. Taser ali, gente. Archei você. Obrigado. Peguei. Ai. A porra do sniper tá me fodendo. Tenta achar o sniper. Matei um. Eu já peguei o sniper também. Agora não sei onde tá os outros. Ali, ali. Alguém tá com um negócio de médico aí? Eu. Põe um aí, então, pra nós. Vou colocar aqui, ó. Espera aí, espera aí. Já tô vendo. Ô, Barça, vão usar as granadas ali, né? Eu não tenho granada. Ah, tenho. Espera aí. Espera aí. Não tá caindo, não. Ai, ai, sniper. Ai, 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 ai. Ei, where's my backup? I'm a super duck up here. Nossa. Vamos lá, pega um negócio de vida. Ó, vou colocar aqui atrás o negócio de vida. Beleza. Nossa. Valeu. Já estou envidado. Nossa. Alguém deu um tiro muito bonito num taser aqui. Fui eu. Onde está o magic kit? Aqui atrás. Aí atrás. Conseguimos. Vamos fazer o objetivo, gente. Cadê o resto? Vamos ao objetivo, vai. Vamos descer. Senão a gente não entra aqui em cima. Tem que colocar o C4 aqui em cima, cara. É, o certo é pela escada. Cai, 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 cai. Já vou, já vou, já vou. Ai, caramba. Eu errei a escada, na verdade. Pronto. A hora que vocês pegarem o C4, vocês vão ver uns negocinhos amarelos no mapa, que é o lugar onde tem que colocar. Fechou. Ó, vai entrar, vai entrar. Tem que pegar o C4 aqui. Nossa, quase caí agora. Quase, quase não é cair. Ah, tem um sniper aqui. Não sei se você conta onde. Tá, tá, tá no mapa ali. Você não consegue ver o negócio branco no mapa, Marcio? Ó, peraí, peraí. Tô, tô vendo. Bom, ninguém mais tem o Mow Bag, né? Eu tenho. Eu tenho. Eu acho. Ó, a Mow Bag não é... De vida, de vida. Ah, a gente trouxe... A gente trouxe muita munição e pouco... Mas tá precisando de munição também. Ah, mas a munição a gente consegue pegar com... Onde falta plantar? Desce, 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 desce. Desce, mais um. Tô, descendo, tô, descendo, tô, descendo. Mais um. Vamos lá embaixo. Aí. Bora, sobe de novo. Vocês vão ter que subir e eu vou... Eu vou... Colocar o... O imã na... Beleza. Legal. Na nossa sala de jantar. Tá cheio de nego. Menos um. Deu um headshot lindo aqui. Legal que eles ficam no... Nossa. Tem que subir mais um. O cara foi direto pro inferno, literalmente. Não tem nada pra subir. Para de pôr fama na nossa casa. A gente vai falar com o nosso líder. O bolo vai pegar vocês a noite. O cara veio louco. Toma esse tira queimar roupa aí. Eu preciso de munição. Deixa eu passar nos curvas. Ó, ó, ó. Vou aqui, ó. O ruim é que eu tenho meu back também, mas vamos guardar pra depois. Vai que dá merda. Ah, morre. Temos que ir pro telhado, né? Eu fico aqui que eu vou ter que... Nossa. Eu caí, eu caí, eu caí. Tô indo, tô indo. Opa. Você quer até de sofá? É. Estou tentando me esconder. Nossa, alguém me meter no bala. Vamos lá, vamos lá. Depois a gente vê. Aí, bora. Acabou a munição. Meu Deus do céu. Nós tá muito lascado. Um tiro por vez é complicado. Ai, caí. Já vou, já vou. Aqui fora, aqui fora. Quem tá atirando em mim? A gente só tem que... De vez em quando tem um cara na outra janela, no outro edifício. Ah, você acha que tem um... Aqui. Pô, esse cara falou igualzinho o Negan agora. Eu não posso fazer porra. Descubra. 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 Oh, ela em cima de alguém, gente. Descubra. Descubra. Vamo lá. Cheguei, cheguei, cheguei. Nossa, tem muita gente. Peraí, eu tenho uma granada aqui ainda. Ai, bosta. Errei. Eu não sabia que ele jog... Não sabia assim, eu não lembrei, né? Porque eu tô acostumado de jogar jogo, você tem que segurar pra mandar granada. Calma, tem um sniper ali. Matei, matei. Matou? Mas que caralho. Que nível que tá hard? Tá. Pô, a ammo bag não acabou. Agora vai acabar. Não, não acabou ainda. Ótimo. Nossa, alguém fez um impulso ali. Fui eu. Rápido na pistola. Rápido na pistola. Rapidinho. Que isso, hein? Aqui a gente recarrega e vê quem... Quem consegue recarregar mais rápido dá um tiro. É, o pior que tá fazendo assim, mano. Ali, o helicóptero, eu tô vendo a sombra. Eu vou descer pra acoplar o ímã. Beleza. Vai lá, boa sorte. Tem que dar cobertura aqui pro bicho, né? Pro bicho. Pro pássaro de ferro. Né? Vou pegar uma muniçãozinha aqui. Ó o cara subindo na escada, tomou um tiro na bunda. Isso aí vai invadir a nossa propriedade. Bora nossa. Tem que descer mais um, Leandro. Cadê a bandeira vermelha pra gente pôr aqui em cima? Caramba, tem que descer mais um. Estranho. Já tô aqui. Ah, o buraco é grande, né, meu amigo? O buraco é grande. Ih, vai demorar. Nossa, eu peguei no ar. Que coisa linda. Tô descendo aqui pra te dar uma cobertura. Obrigado. Eu tô sozinho no telhado. Tem que invadir o acaso, a gente não vai querer ficar. Tem um taser em mim. Peguei. Boa. Defende desse... To the chopper! To the chopper! Pegamos aqui, ó. Pegamos, pegamos. Nossa! O sniper me arrancou 10% da vida. 10? Ainda se fosse só 10? A gente deixou com 10. Foi quase, sei lá, 75, sei lá. Não sou bom de conta. Toma, garfo, garfo! Aí! Vai na minha propriedade! Vai lá, a sala de jantar nossa. A gente vai colocar outro. Leva pro... Vambora, 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 vambora! Corre, negada! Leva pro líder do movimento. O bolo só queria... O bolo só queria a sala de jantar. A gente acabou da casa. Vamos, gente. Corre, gente. Corre! Falta roubar os iPhone, cara. Cara, eu jurava que o Barça era pro... Aqui, Barça, ó. Hã? Você jurava que o quê? Não! Nossa, chegou o Buda pra salvar nós. Bora, 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 bora! Corre, porra aí! Vai, 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 Buda, vai, Buda, vai, Buda! O cara tomou tiro no Koks. Vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora, vambora! Dois tiros, matei três, hein? Nossa, economia! Nossa, fugimos. Aê! Aê, pulinho! Vivo MST! Vivo MST! Conseguimos pegar nossa propriedade! Vivo MST! 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 Legenda por Sônia Ruberti